Eu de verdade acredito que nada move mais o ser humano do que um sonho, um sonho profissional, um sonho pessoal, eu acho que o sonho motiva, eu acho que o sonho tira da zona de conforto, eu acho que o sonho nos impulsiona, e com o Atlético não é diferente, e com o Atlético não pode ser diferente. Eu acho que o grande ponto é esse. O Atlético tem um sonho, a torcida do Atlético tem um sonho, o elenco do Atlético tem um sonho, e o sonho dessas mais diversas partes do clube se chama Copa Libertadores da América. Um título que já esteve muito perto, tanto na edição de 2022 quanto na edição de 2005. Um título que já esteve muito longe, em 2014 ficou muito longe, em 2020 ficou muito longe, em 2019 ficou muito longe. Então, assim, eu acho que essas oscilações do Atlético, mediante esse sonho, eu acho que trazem até mais valor, porque a gente sabe como é difícil chegar lá. A gente sabe que mesmo a gente tendo um dos grandes times da nossa história, a gente ficou pelo caminho, e bastante pelo caminho, caímos nas oitavas de final. Jogar uma Libertadores não exige só qualidade técnica, exige coração, exige obsessão, exige maturidade. E eu acho que, nesse momento difícil, de crise de identidade futebolística, de crise de identidade na hora de construir ali e tudo mais, eu acho que o sonho, ele precisa falar mais alto. O sonho de ser campeão da América, o sonho de buscar uma taça que... A gente sabe que ela tá perto. A gente sabe que a Libertadores da América, em algum momento, ela vai ser do Atlético. A gente sabe que o Atlético, em algum momento, vai sentar nessa mesa dos campeões da América. Só que a gente tem pressa. Só que a gente tem vontade de resolver tudo o mais rápido possível. E eu acho que a pressa, nesse sentido, ela não é negativa. A pressa, nesse sentido, acho que traz mais, como vocês falam aí no Paraná, mais tesão pra parada. E é o que eu espero que o Atlético tenha, nesse jogo contra o Libertar. Tesão. E é o que eu acho que tá faltando, de certa forma, nos últimos jogos. Tesão. Independente dos motivos que o elenco possa vir a ter, ou que a comissão técnica não venha apresentando pra despertar esse tesão nos jogadores do Atlético, Eu acho que a Libertadores, ela traz isso por si só. A Libertadores é o grande campeonato do continente. A Libertadores é o campeonato que todo mundo sonha em ganhar. Quando você tá na base, obviamente na perspectiva do jogador, ele sonha em ganhar uma Libertadores, ele sonha em chegar ao Mundial de Clubes, ele sonha em alcançar voos mais altos possíveis. E é natural que esse tipo de sonho, ele aconteça, é natural que esse tipo de sonho, ele seja possível. Porque, assim, é o campeonato que realmente, quando começa a temporada, tu pergunta pro torcedor do Corinthians, tu pergunta pro torcedor do Inter, tu pergunta pro torcedor do Flamengo, tu pergunta pro torcedor do Fluminense, tu pergunta pro torcedor do Atlético, tu pergunta pro torcedor do Palmeiras, o que você quer ganhar? Alguns não vão falar nem Mundial. Alguns vão falar, a maioria, acredito eu, vai falar ser campeão da Libertadores da América. Porque tem todo aquele sentimentalismo, tem uma questão de pertencimento ali, é o nosso continente, sabe? Então, assim, eu espero que esse sentimento, ele fale mais alto contra o Libertadores. Porque o Libertadores, querendo ou não, ele é um time que o jogo dele passa muito por esse tesão, né? Então, se você já tem uma desvantagem nesse aspecto, você já entra perdendo o jogo. O jogo do Libertar é de muita dividida, o jogo do Libertar é de muito embate, o jogo do Libertar é de vencer bolas, acelerar jogo. Então, assim, ele precisa estar sempre se doando pra cacete. Ele precisa estar sempre se doando pra poder defender bem, pra poder construir, pra poder atacar bem. Tem alguns times que não precisam ser tão guerreadores, podemos dizer assim. A gente viu o Fluminense ontem. Foi um Fluminense que quando bota a bola no chão, se sobressai. Eu acho que o Libertar não é esse time, e eu também acho que o Atlético não é esse time. Por isso que eu acho que esse confronto, ele tem um contorno muito interessante, que é esse contorno de guerra. Quase que um contorno bélico. Vai ser um jogo de muitas divididas, vai ser um jogo de, assim, quem ganhar mais duelos, e, naturalmente, vai se posicionar melhor no confronto. E é um jogo de um alto risco, eu concordo. Mas, assim como tudo no futebol, quando você tem um alto risco, você tem alta recompensa. O Atlético, saindo vencedor desse confronto, ele se coloca com sete pontos. Você tem um confronto entre Galo e Aliança Lima. Eu acredito que o Galo vai pontuar, e a gente já vai chegar no jogo sabendo o resultado da Aliança Lima. Então, você abre, por exemplo, você mantém a distância de quatro pontos contra o Galo, você abre uma distância confortável contra o Libertar, contra o Aliança, que você vai receber em casa. E, finalmente, o Atlético, ele vai se posicionar bem na classificação geral da Libertadores. Ele vai se posicionar bem na classificação geral ali de terminar o melhor colocado possível, pensando em decidir em casa, e a gente já bateu muito nessa tecla. Decidir em casa para o Atlético faz muito sentido. Só que, desde a Libertadores de 2022, tem um ponto que eu acho muito interessante, que aí é um elogio ao escolarismo, que a gente vem dando tanta porrada, que a gente vem dando tanta porrada, mas eu acho que é um ponto interessante como o Atlético se tornou um time forte fora de casa. Se classificando contra o Libertar, fora de casa. Se classificando contra o Estudiantes, fora de casa. Se classificando contra o Palmeiras, fora de casa. E contra o Alianza Lima, que é o nosso único jogo fora de casa no atual momento, assim, eu senti que o Atlético jogou bem durante a maior parte do jogo. O Atlético poderia ter saído vencedor. Então, já existia um Atlético muito sensível fora de casa na Libertadores. O Atlético, ele aprendeu a jogar fora de casa na Libertadores. Eu acho que o recado é esse. Vocês lembram que o Thiago Nunes era... Com o Thiago Nunes era porrada, 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 porrada. O time nem pontuava. Eu acho que a maturidade... Eu acho que o tesão de disputar a competição... Eu acho que a gente olhar e perceber que, assim, não tem bicho-papão, velho. O Libertar é um bom time, mas não é um bicho-papão. Se você coloca o Libertar num cenário de futebol brasileiro... Cara, quem seria, né? Aí eu te pergunto, qual time seria equivalente ao Libertar? Sem um Cruzeiro, talvez? Um time com boas peças pontuais. Muita força física, mas não necessariamente um grande time. Então, eu acho que a gente tem que trazer também esse confronto pra nossa realidade. Porque trazendo esse Libertar pra nossa realidade, a gente despotencializa ele. Tem grandes jogadores, jogadores com passagem pelo futebol europeu, mas... Também tem suas limitações, sabe? E o Atlético também tem suas limitações. E a gente tá percebendo cada vez mais como essas limitações, elas vêm falando mais alto. As últimas partidas do Atlético são de um nível muito baixo. Mas quando o técnico não funciona, sobram algumas outras partes do jogo. Eu acho que a gente tem que ter sempre isso na cabeça. O técnico não tá funcionando, sobra o físico, sobra o tático e sobra principalmente o mental. Se o Atlético não entrar organizado taticamente. Se o Atlético entrar bem fisicamente, acho que isso não vai ser um problema. E se principalmente o Atlético entrar bem mentalmente no jogo... E Libertadores tem muito isso de questão mental. A gente lembra do Boca, a gente lembra do River, do Galhardo, que eram times que acabavam se sobressaindo muito mentalmente. E eu acho que o Atlético tem esse poder mental. O Atlético vai conseguir se impor contra o Libertar. E quando eu digo se impor, não é necessariamente dominar. Dominar, eu acho que faz parte do jogo. Conforme você vai contando a história, naturalmente você vai dominando. O próprio Fluminense River Plate, um 5x1, não foi um domínio. O River competiu durante boa parte. Mas eu acho que a gente tem que ser competitivo. O que falta ao Atlético não é domínio. O que falta ao Atlético é capacidade competitiva. Só quero deixar isso claro. Valeu, pessoal? Então, amanhã... Acho que dá pra dizer isso. O sonho precisa falar mais alto.